E assim, acham que nós não criarem vida O cara vai buscar o mundo que nós vamos voando O mundo vai vindo por aqui Tá pronta pra pintar Se joga na vida Que é babu de ousadinha Ai, que coisa boa O mundo se acabando A gente manda nessa porra Se mexer comigo Vai mexer com a tropa toda Tamo preparada Pode vir que é coisa boa Ai, que coisa boa O mundo se acabando A gente manda nessa porra Se mexer comigo Vai mexer com a tropa toda Tamo preparada Pode vir que é coisa boa Ai, que coisa boa E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.